Vamos lá! Crunchy and face! A gente vai salvar! Tá jogando melhor, cara! Deixa uma ataca! Here you go, Salomon! Come on, let's go! Come on, let's go! Eu era ali pra jogar, mas pra marcar eu era chato pra você. Vamos lá! Vamos lá! Evidindo! Evidindo! Calma, calma! Calma! Let's go! Let's go! Let's go! Uhul! Nossa, nem saiu! Nem entrou! O Eric parece... Quem quer que vai entrar lá? Que tava preparando pra... Tem uma comida? 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 Tem um adolescente... Tem uma comida? É... Tem uma comida? A comida? Não tira ninguém da casa, não chora da casa, só pula aí, só pula aí, só pula aí, só pula aí, a casa que já foi na casa, pode abrir um pouco aí, abre a porta, abre a porta, abre a porta, abre a porta, abre a porta. O que é isso? 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 O que é isso?